A mensagem do presidente Michel Temer foi entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e lida pelo senador Gladson Camelli. O presidente afirmou que o Brasil precisa superar as crises econômicas, social e política que resultaram na retração do Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, e em milhões de desempregados. Pudemos articular propostas que já começaram a ser implantadas e dar resultados. Mas, sobretudo, podemos ouvir todos e restaurar a harmonia e o respeito entre o Executivo e o Poder Legislativo. O presidente apresentou ainda um balanço das medidas adotadas ano passado e que, segundo ele, estão ajudando a pôr o país nos trilhos, como a criação de um teto para os gastos públicos, a lei de responsabilidade das estatais e a nova lei do pré-sal. O presidente destacou ainda a valorização do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e o aumento do orçamento da saúde. O presidente Michel Temer afirmou que o Brasil precisa enfrentar as grandes reformas para restaurar a credibilidade, atrair investimentos e gerar empregos. O presidente citou como prioridades a reforma na Previdência Social e a atualização das leis trabalhistas, já enviadas pelo governo ao Congresso Nacional. O presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que pretende instalar já na semana que vem as comissões especiais que vão analisar as mudanças na Previdência e nas leis trabalhistas. Nós vamos avançar na votação dessas matérias. Nós entendemos que a Câmara precisa ser protagonista nesse processo, precisa efetivamente avançar nessas votações e em tantas outras, a discussão do Pacto Federativo. E nós precisamos terminar 2018 com a certeza que a Câmara dos Deputados é uma Câmara que comanda a reforma do Estado brasileiro. É uma Câmara reformista.